Olá, caro Benoar, Rabino Yaakov com vocês. Hoje temos aqui uma pergunta de Gabriela Ferraz, de São Paulo também. A pergunta é, como o judaísmo explica o holocausto? Se Deus ama tanto os judeus, por que ele deixou acontecer isso? Veja bem, gente, essa pergunta é uma pergunta muito boa. E eu vou tentar responder para vocês hoje, nesse vídeo. Está escrito, o profeta fala, que Ló dar rei rem da rai, O meu pensamento, eu falo a Deus, não é o seu pensamento. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Nós pensamos, às vezes, sobre algo, parece que é bom, e Deus fala, não, isso não é tão bom como você está pensando. E, ao contrário, às vezes pensamos que algo é ruim, e Deus fala, meu pensamento é outro. Tem uma história do sucessor do Baal Shenthal, o grande Magni Mesrit. O grande Magni Mesrit, a partir do momento que ele assumiu a liderança do movimento racídico na Rússia, da noite para o dia, sumiram todas as perseguições antissemitas, todos os pogroms, todas as coisas ruins, os judeus foram começados a serem tratados de uma maneira muito, muito boa, especial pelos gentios. Quando Oreb faleceu, voltou tudo novamente. Voltaram as perseguições, voltaram os pogroms e o antissemitismo. Os alunos do Oreb não conseguiam entender por que Oreb lá em cima não continua rezando pelo povo judeu, como ele fazia aqui embaixo. E aí, uma bela noite, um dos seus alunos teve um sonho. O Oreb veio até ele no sonho e disse, Meu caro, quando eu estava embaixo, eu via os maus decretos e os maus agouros que pairavam sobre o nosso povo. E eu rezava e pedia para Deus, e Deus anulava eles. Porém, aqui de cima, eu continuo vendo os pogroms, os decretos, as perseguições que estão decretadas sobre o nosso povo. Porém, daqui de cima, eu consigo ver tudo isso de um outro prisma e de um outro ângulo. Eu consigo enxergar e ver que, no fundo, no fundo, isso é bom. E se isso é bom, eu não tenho a mesma convicção na minha reza na hora de pedir para que não aconteça. Vocês, seres humanos, que não entendem isso, não têm a capacidade de compreensão disso, podem e devem pedir para Deus, para que somente venha o bom revelado. Porém, eu, aqui de cima, eu consigo enxergar o lado positivo disso tudo. E eu não tenho a mesma convicção na hora da reza para anular o decreto. Então, gente, baseado nisso, a gente pode entender uma coisa. A gente não consegue compreender Deus. Não conseguimos dar explicações para o holocausto. É verdade que teve muitas advertências de Deus na Torá, mas isso não é o suficiente para explicar o holocausto. Não conseguimos compreender Deus. Mas, mesmo assim, temos a fé que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele que faz tudo acontecer. Ele estava presente em todos os campos de concentração, em todos os fornos de gás, fazendo tudo isso acontecer. E Ele ama a gente, apesar de que a gente não consegue entender isso. Ok? Espero ter ajudado. Se você gostou, clique aqui embaixo, dê um like, assine nosso canal e acesse nosso site www.brainor.org.br